Olha aí pessoal, estamos aqui com o Etios 1.5, carro para vender, carro 2020, carro muito novo pessoal, está aqui em Itaguatinga, Brasília, vou mostrar o carro bem detalhadamente para você, já já eu falo o preço, fica no vídeo até o final aí, falou? Sou corretor de veículos Alexandre dos Carros e peguei esse veículo aí para vender, esse carro aqui é um branco Pérola, qual o KM desse carro que você falou? Está com 86 mil quilômetros rodado, é um carro todo revisado em concessionária, eu vi no manual de instrução dele agora, o rapaz mostrou para mim, todas as revisões dele feita em concessionária, esse carro aqui é motor 1.5, um carro da Toyota, um Etios, anda muito, completo, olha que carro novo, sem detalhe, branco Pérola, esse aqui é o Copé, né? Porta-mala dele que está fácil de abrir, para dar uma olhada, olha aí pessoal, que carro zerado, olha, tudo selado, o carro nunca foi mexido na vida, tudo original, o porta-mala dele muito bom, o carro zerado, o step não marchou, é um novo, novo step sem uso, zero, 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 mostra bem detalhado, talvez o cara de fora quer vir comprar um carro aqui, então a gente tem que filmar bem direitinho, para a pessoa não perder a viagem, né? Vem para cá e não perde a viagem, olha aí ó, vou filmar uma parte interna aqui, ó, abri o capu, abri tudo, ó, zero pessoal, novo, 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 carro tá cheirando novo, hein? Ó, o banco dele é de tecido, mas é um banco muito bom, de primeira qualidade, o câmbio dele é manual, tem um som, é Indie Blue, que você falou? O som dele, como é que é? Não, o Instufilme é Indie Blue. Ah, o Instufilme, o som dele, ah tá, o som dele é original de fábrica, ó, ele tem um Instufilme aqui, Indie Blue, que é o Garantia Vitalissa, não estraga nunca esse Instufilme aqui? Vitalissa é porque é para toda a vida a Garantia, ó pessoal, ele tem jogo de roda, tá, não é Carlotas, esse carro aqui é da Toyota, é um carro muito bom, super vendável, muito bom de mecânica, não dá problema, super confiável, motor 1.5, anda muito, ó, zerado, nunca foi mexido na vida, carro todo selado, tudo original de fábrica, carro nota 10, quando eu falo nota 10, vocês me conhecem, eu entendo de veículo, o carro é zero, eu vou falar nota 10, não tem defeito, tá, novo mesmo pessoal, vou falar o valor para vocês aí, quem quiser comprar, é só me chamar no zap, vou fechar o capô dele aqui olha pessoal, tá mostrando para mim aqui, o selo de garantia do Instufilme do veículo, tá, tem garantia vitalícia, esse Instufilme aqui é Indie Blue, você falou? Indie Blue, não sei nem falar direito, ó, tem aqui o manual de instrução, né, cadê as revisões que eu não soube amigo, lógico, todas as revisões feitas em concessionária, carro com qualidade, pode fechar ali, ó, carro muito bom, bom pessoal, carro é 2020, motor 1.5 completo, tá, carro branco pérola, tá com 86 mil quilômetros rodado, valor 62 mil reais, tá, 62 mil reais, tá, 62 é o valor do veículo, quem quiser comprar, é só entrar em contato comigo, sou o Alexandre dos Carros, sou o Corretor e peguei esse carro para vender, tá bom, você fala comigo, eu falo com o proprietário, na hora da venda eu vou estar junto com você, vou seguir a negociação do começo ao fim, beleza, carro é zerado, nota 10 para esse carro aqui, porque não tem defeito, não achei defeito, só achei qualidade, é um Etios 1.5 completão, anda muito, econômico, tá, tá com 86 mil quilômetros, todas as revisões feitas em concessionária, se você gostou do veículo, carro se encontra aqui em Taguatinga, Brasília, obrigado, não abaste, Deus abençoe, me viu aí no YouTube, aí pessoal, é só me ligar, beleza, deixa o like, tchau, tchau, e aí E aí